E aí pessoal, beleza? Pega na área trazendo pra vocês informações aqui sobre o que anda rolando de leak na comunidade do Star Rail. Por horas não é bem o leak, é mais uma predição dos possíveis banners da versão 2.6. Então, lembrando, a informação pode até vir de fontes relativamente confiáveis, porém é questionável e é um rumor. Então pode ser que venha exatamente dessa forma e pode ser que não. E se for isso mesmo, muita gente vai estar lascado. E o porquê? Mais cedo eu falei sobre o rerun da Acheron na 2.6 e parece que tem coisa a mais além disso. E do que eu tô falando? Porque parece que na primeira metade da 2.6, teríamos aí a Rapa virar na primeira metade e junto dela de rerun, teríamos aí a Firefly. E aí na segunda metade, pelo que estão dizendo, muito provavelmente vai virar Acheron com o Aventurine. E aí eu pergunto pra vocês, e aí, como é que vocês vão fazer com a Jade de vocês? Vai ter Jade pra tudo isso? Porque tem gente que quer a Firefly, tem gente que quer o Cone, tem gente que quer a Acheron, Cone, Aventurine, sobretudo Aventurine. E lembrando que na 2.7 rola ainda o rumor do domingos, né? O Sunday e a nova Ting Yun. E aí eu repito a pergunta, como é que vai ficar pra Jade de vocês? Vai ter Jade pra tudo isso? Ou vão ter que apelar pro cartão de crédito? Ou a terceira opção, vão entrar em desespero? Qual vai ser, em qual dessas opções vocês estão? Tem Jade pra tudo? Vai, opção A, né? Opção B, vai no cartão de crédito. Opção C, entra em desespero. Já comenta aí. Por hora eu fico por aqui, qualquer novidade que for tendo lá no Reddit, que eu for vendo assim de leak, vazamento, se mudar esses banners eu trago. Só que, por hora, é isso. Valeu, falou. E até a próxima. E até a próxima.